Cavando o tesouro? Em busca do ouro! Prepare-se pra encrenca com o nosso saco de truques! Encrenca o dobro com um par de nookies! Pra proteger o rosto da devastação! Pra unir as pessoas de nossa nação! Equipe Rock! Ah, Buffett! Eu não poderia estar mais feliz! Estamos finalmente roubando alguma coisa diferente daquele irritante Pikachu! Além disso, posso experimentar minha nova picareta! E aí, Miau Pant...